Edu, você tem uma dica de centros espíritas de São Paulo? Olha, vou falar pra vocês, eu não tenho experiência em centro espírita. Se eu entrei três vezes na minha vida em centro espírita, foi muito. Eu não conheço muito bem como funciona, mas eu já digo uma coisa pra vocês. Olha, não pode ter cobrança de dinheiro. Não pode ter, mistura, isso é a minha opinião, tá? Mistura com outras religiões, por exemplo, Preto Velho, Yeshua, etc. Que são das religiões da Umbanda, eu acho que não tem nada a ver, tá? Não pode ter, por exemplo, cobrar... Eu acho um absurdo isso que eles estão fazendo faz tempo agora. Vários centros espíritas estão cobrando seminário, entendeu? Então teve gente que falou assim, ah, o Eduardo tá contra o Divaldo. Claro que não, mas eu não sei o quanto que o Divaldo tem consciência disso. Mas que ele vai e tá dando palestras em locais que estão cobrando 300, 400 reais, isso tá acontecendo. Não só o Divaldo, como vários outros. O Geraldinho que falou isso comigo e o Geraldinho não aceita, não aceita da palestra onde se cobra. E eu também penso da mesma forma. Não pode cobrar, porque se você cobra, você seleciona. Capítulo 26 do Evangelho Segundo Espiritismo, ele fala lá que a mediunidade é gratuita, ela é dada gratuitamente pras pessoas utilizarem pra ajudar o próximo. Se você cobra, esse cara aqui pode participar, esse não, você não tá fazendo a forma correta. Não pode cobrar, de jeito nenhum, entendeu? E não, de forma alguma. Se não tem dinheiro pra fazer, não faz seminário. Faz online agora, hoje em dia faz online. Agora a gente tem 200 pessoas, a gente tem 400 pessoas acompanhando online, essas lives depois ficam com 5, com 10 mil visitas. Então pra que que vai fazer? Pra cobrar, pra quê? Pra fazer a high society do Espiritismo? Pelo amor de Deus, isso é Espiritismo, isso não é business, isso não é negócio. Vai fazer negócio com outras coisas. Espiritismo não é negócio. Outro dia os caras estavam cobrando 400, não, 500 reais, acho que era. Era uma federação do Nordeste, não lembro qualquer. Imagina só, se vão mil pessoas e com certeza iam, dá 500 mil reais, 500 mil reais. Porque esses caras são loucos, isso é um absurdo. Isso é totalmente, estão tentando transformar o Espiritismo nas outras religiões.